Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo de pé exato pra vocês Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aí eu quero pedir desculpa a vocês aí por estar demonstrando a trazer o vídeo pro canal aí mano Porque esses dias estava fora pra estar gravando E quero mandar uma alusão aí pro meu parceiro aí, Fabio Fontes, rapaziada, beleza? Um forte abraço aí Fabio Fontes E galerinha, vou pedir a vocês pra correr lá no canal dele mano E assistir os vídeos lá rapaziada, e se gostar se inscrever no canal, beleza? O canal dele é um canalzinho top aí Ajuda lá ele a bater 2 mil inscritos aí, se eu não me engano né O conteúdo do canal dele é um conteúdo top rapaziada, é sobre carro turbo, tá ligado? Preparação de motor, autódromo, essas coisas aí rapaziada É um conteúdo muito top rapaziada, beleza? Então já peço a vocês pra ir correr lá no canal dele lá mano, se inscrever lá Segue nossas redes sociais aí rapaziada, Facebook, Instagram E galerinha, no vídeo de hoje mano, eu vou mostrar pra vocês aí as novas peças que chegou aqui pra motinha rapaziada, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aqui e vou tá falando se eu gostei e se eu não gostei rapaziada, beleza? Então já deixa o likezão no vídeo aí Se você que não é inscrito no canal já se inscreve e vamos pra mais um vídeo E aí ele tá um pouco amarelado, mas não vai dar frio E aí rapaziada, motinha? Tem um tempo que a motinha passou uma mocota parada rapaziada, ó São mocota sem eu rodar nela, tá toda suja, tá vendo? Cheio de terra A motinha tá pique abandonada rapaziada Tá meio cheio de poeira A motinha tá meio que abandonada, mas nós vai tá dando um grauzinho nela aí esses tempos aí agora Nós tá dando uma melhoradinha nela aí rapaziada E vamos ver no que vai sair aí rapaziada Tô pretendendo pintar o tanque, mano, pintar os dois cubos aí, ó Da motinha e trocar o kit rapaziada Só que o que acontece, mano, acho que eu vou ter que pintar o kit também rapaziada Porque comprei o kit novo aqui, ó Só que a cor, mano, não veio o preto que eu queria rapaziada Veio tipo um... sei lá, mano Essa aí é a nova peça da motinha rapaziada, ó Tem uma cor muito estranha rapaziada Aqui, ó Aqui é o paralama Ó O kit rapaziada, o kit veio tudo, tá ligado? Aí rapaziada, ó O paralama aí, ó Caramba, o sol tá... tá foda, velho Aí o paralama aí, rapaziada, ó Só que a cor, mano, não tá aquele preto... preto da hora, tá ligado? Tá tipo um preto... estranho, mano Tipo um chumbo escuro, rapaziada, tá ligado? Aí eu vou ter que pintar, mano Vou ter que pintar da cor do tanque aí Aí, ó Paralama Eu abri aqui a caixa, rapaziada Só que eu não tinha nem chegado a olhar, mano Só abri só pra ver Na hora que eu peguei o paralama aqui, eu já desanimei, tá ligado? Já desanimei porque eu não gostei muito O plástico dele também não é o mesmo... Plástico das carenagens normal, não, rapaziada É diferente o plástico Aqui, ó Aqui é a rabeta, rapaziada, ó Aí, ó Rabetinha Rabetinha que vai ficar show de bola, hein, rapaziada Ó Ó Já deu até outra pala na moto, né, rapaziada Ó Já deu até outra pala na moto, velho Foca, câmera Aí, ó Vai dar até outra pala Ela não vai estar colocando mais na frente aí, mano Então não vou colocar agora, não, rapaziada Só vou colocar Quando eu falar pra vocês que eu pintar os cubos Que o cubo tá feio pra caralho, amor Dá uma lavada nela mil graus Pintar o tanque aí, ó Mano, faz tempo, rapaziada Rapaziada, faz tempo, mano Que eu tava querendo comprar isso aqui, velho Muito tempo mesmo, velho Só que as condições não tava Não é que não tava na condição, rapaziada Porque a gente tá prioridade a outras coisas, né, velho E a gente dá prioridade a as coisas mais importantes, né Então Ó A tampinha aí, ó Da rabeta, complemento, né Aqui, ó Rabetinha completa Fora a lã E aqui a estampa lateral, rapaziada, ó Vem tudo, mano Kit carenagem completo da motinha, ó Pra você ver, tá lacrado, né Que nem abri, ó Só tirei o paralelo e levei só Mais um lugar que eu vou mostrar pra vocês, mano Aí, rapaziada Tampinha lateral Aí o kit completo, rapaziada, ó Travinho aqui, ó Kitzinho lateral aqui, rapaziada O que tá faltando aqui, rapaziada No meio disso tudo aqui, mano É só isso aqui, rapaziada, ó Isso aqui E o outro do lado de lá também Aqui, isso aqui, ó É parafusado aqui, ó Vocês veem aí, tá vendo? Ó Ó Parafusado ali Então eu vou comprar, mano Esse kitzinho aqui também, ó Pra botar tudo Tudo novo Fazer a pintura dos cubos Dar uma lavada nela a mil graus E vamos ver se eu vou conseguir pintar o tanque, mano Beleza, rapaziada É isso aí, ó É as novas peças da motinha Que a gente tá colocando Só que provavelmente não vou colocar agora, velho Só vou colocar Mais pra frente Beleza? E é isso aí, rapaziada É mais um videozão pesado pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada Acompanha o projetinho aí, mano Vai demorar um pouco Mas a gente vai conseguir fazer Com fé em Deus na motinha, rapaziada Vai demorar, mas As cadenas demorou, mano Já tinha uma cota, velho Que eu tava querendo comprar E não tava certo, rapaziada Com fé em Deus agora deu certo A única coisa que eu não gostei Foi da coma Que veio tipo um preto Um cinza escuro Um preto sem brilho Tá ligado, rapaziada A única coisa que eu não gostei, mano Mas Tá bom, né Vamos agradecer, né Vamos fazer a pintura do tanque Já manda pintar o kit também Beleza? Então Já tamo junto aí Um forte abraço a todos aí Já deixa o likezão no vídeo aí Vamos que vamos Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!